Como é que é, malta? Bem-vindo ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ednir Vieira. Vou deixar aqui no canto inferior esquerdo o meu Instagram, passem por lá. Costumo dar uns spoilers sobre os produtos que vou falar aqui no YouTube. Este vídeo de hoje é patrocinado pela OPP Tactical. Vou deixar aqui também o Instagram deles. Vou deixar na descrição aqui deste vídeo tanto o link deste produto como o Instagram da loja. Hoje o review será sobre este Eotec. É um XPS3-S1. É uma réplica da Oli Warrior que é considerada uma das melhores réplicas do mercado. Portanto, vou falar tudo o que sei sobre ele. Já tive a fazer alguns testes mais ou menos durante 3 semanas e tem coisas aqui muito raras para falar sobre ele. Vou fazer aqui um close-up para falarmos melhor, para vocês poderem ver melhor o produto. Bora lá, vocês vão gostar bastante. Bem pessoal, aqui está o produto. Este é o Eotec. Vou começar pelos trademarks e depois vou começar a falar das especificações, ok? Como podem ver, temos aqui o trademarks da Eotec com gravação a laser. Temos aqui outro trademarks da Eotec como no real. E novamente, todos estes trademarks aqui, muito semelhantes ao real. Já tive com o real na mão, tive a fazer umas comparações e realmente são muito parecidos. Aqui por baixo, de acordo com a própria marca, o número de patente é individual deste produto, que é muito giro. Em termos de trademarks, creio que seja só estes que hajam. Este selo aqui é opcional, posso pôr ou não. E está tudo. Também este selo aqui é como real. Vamos lá falar agora do produto em si e da estrutura. Esta peça é em alumínio 6061 e esta tampa também é de alumínio CNC. Este corte aqui, diferente de outras marcas, está exatamente igual ao real. Esta peça e esta peça e o próprio quick release, sistema de quick release, é compatível com o real. Aqui dentro, é o compartimento de bateria. A bateria que leva aqui é uma CR123A. Podem ver que a bateria fica aqui presa. Este aqui está 100% igual ao real. Eles tiveram... Eles tiveram até o cuidado de pôr esta peça, que prende aqui o cabo de aço. Exatamente igual ao real. Aqui também este corte, como no real, vocês vão conseguir ver, caso já tenham visto em outras réplicas. Não é assim tão clear. Este aqui está mesmo muito bem feito. Ok? A cor em si, em comparação ao real, este aqui é um pouco mais brilhante. O real, a cor é um pouco mais escura. Estes parafusos são exatamente iguais ao real. E estes dois parafusos também são exatamente iguais ao real. Nas outras marcas, nas outras réplicas, isto aqui costuma ser uma chave sextavada. Um pouco, uma das coisas que eu também gostei muito na parte da estrutura, esta parte aqui é polímero. Ok? Podem ver que a lente está um bocadinho suja, mas a lente é bastante clara, bastante transparente. Aqui na parte da frente é um pouco espalhado, o que diferencia logo do real para uma mira, para esta réplica. Porque o real, para quem não sabe, é uma mira holográfica. E neste aqui é um redote. Vai projetar uma luz ali à frente. Na lente, uma das coisas que podemos ver nesta réplica, que é muito superior aos outros, é os detalhes. Não sei se conseguem reparar, mas há aqui um efeito de arco. Ok? Este efeito é para criar um ambiente, quando nós olhamos aqui pela tela, se há algo mais natural, não haver aquele corte plano como há nas réplicas. Isto aqui está muito semelhante ao real. Estas partes aqui também, laterais. Na parte da frente, este próprio espaçamento aqui, está muito semelhante ao real. E aqui, se é uma peça só, não ter vários cortes e várias marcas, está mais semelhante possível ao real. Aqui, os botões laterais para ligar. Ele fica a piscar. Eu não sei se é o meu, eu acho que é a bateria que pode estar fraca, já estabilizou. Vai ser muito difícil estabilizar a imagem. Vou ver se vocês conseguem ver ali o ponto vermelho. É muito difícil eu conseguir estabilizar aqui a imagem. Mas eu vou vos mostrar aqui uma foto de como é que é o redote, o ponto em si. Não é assim essa mancha enorme vermelha. Vou mostrar aqui uma foto. Ele está aqui com a luminosidade bastante alta. Ok? Já está bastante alta. Aqui é para baixar a intensidade. Aqui é para aumentar a intensidade. Ele tem 20 modos de luminosidade no vermelho, do menos para o mais. E 8 modos funcionais no modo Night Vision. Eu carrego aqui. Visualmente agora vai se apagar, mas já está ligado no modo Night Vision. E eu consigo regular por estes dois botões até 8 intensidades. Já testei o modo Night Vision e funciona perfeitamente. É muito bom mesmo. E volto para o vermelho. Para desligar, é carregar nesses dois botões. E ele desliga. Para ligar, basta carregar no menos. Olha, ficou constante. Se calhar, quando eu carrego no mais, ele começa a piscar. Então pronto. Para ligar, pode ser no mais ou no menos. Vou acertar aqui a focagem, para vocês verem bem o ponto. E vou falar um bocadinho do Parallax Free, que é basicamente este ponto, quando eu mexo o redote. Ah, agora o problema é na focagem. Quando eu mexo o redote, eu vou tentar pôr aqui outro ponto. Espera. Eu vou mirar aqui para esta vareta cinzenta. E o Parallax Free é basicamente quando eu mexo os meus olhos. Reparem. Que o ponto está sempre em cima do local. Este movimento que eu estou a criar aqui, lateral, seria o movimento da minha cabeça. Imagino que eu não ponha 100% alinhado. Mas se o ponto estiver lá em cima, e nós tivermos a cabeça ligeiramente mais para o lado, o ponto vai estar lá. Não vai distorcer. Isso é muito bom nesta réplica. Conseguem ver, para cima como para baixo. Ou seja, o Parallax Free desse redote é muito, muito, muito bom. Esta réplica pesa 270 gramas. Para quem não sabe, eu sou utilizador único e exclusivamente de armas a gás, GBBR. Logo, preciso de um produto, ou mesmo dedicado ao real, ou tem que ser mesmo uma réplica de alta qualidade como este, para que aguente o recall e não apague, não perca o ponto. Já fiz muito treino, já disparei bastante nos treinos, full auto, dei pancadas laterais, e ele não perdeu o ponto, não apagou a luz, não fez nada. Portanto, está aprovado nisso. Vou mostrar agora em termos dos detalhes aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Quando eu faço, quando eu rodo aqui o aperto do Quick Release, tem ali uma bolinha, tem ali uma pequena bola metálica que vai encaixando em cada ranhura, para que não saia do ponto. Vou encaixar aqui, para abrir, só carregar aqui. Abriu. Escolhe aqui a ranhura. Fechou. Pode carregar para facilitar um pouco. Travou. E não mexe. Está super preso, não sai do sítio. Isso é muito, muito bom. E não é necessário nenhuma chave externa, portanto, para eu abrir ou fechar. Porque, geralmente, quando esse Quick Release não é tão bom, nós temos que criar mais algum aperto aqui. E depois, para abrir, é muito difícil. Só um pequeno problema que eu encontrei neste produto foi, eu não estava a conseguir afinar o redote com o ponto. O ponto central é de uma boa, ok? Eu não estava a conseguir afinar a réplica. Para afinar o redote, já sabem, façam a afinação primeiro do vosso up-up, para ter um tiro linear, e a seguir, façam com a afinação do redote. Senão, vão perder muito tempo, e não vão conseguir afinar como deve ser. O que é que aconteceu aqui? Eu, neste produto, já falei com a marca, eles disseram que não é normal, pode ter sido um problema do meu, não estava a conseguir afinar um pouco mais para cima. Ou seja, os botões aqui são funcionais, tanto para a esquerda e direita, como para cima e para baixo. Entretanto, quando eu estava a pôr para cima, ele parava aqui e não subia mais. E o meu tiro linear estava a bater na extremidade do ponto, mas não no centro. O que é que eu fiz para retificar isso? Aqui por baixo, meti duas anilhas, para a parte da frente subir um pouco mais, e assim o centro, quando já está no máximo, já passa o limite que eu precisava. portanto, aí eu baixei um pouco o ponto, e consegui centrar o meu tiro com o centro do head-out. Esse foi o único problema que eu encontrei, de acordo com as especificações do produto. Fiz essa correção, e já está. Eles dizem que, supostamente não era para fazer isso, eu comuniquei o problema, e se vocês tivessem comprado, vocês poderiam recorrer à garantia. Eu, como foi mais fácil fazer essa correção, fiz a correção, e já está feito, isso aqui não sai por nada daqui, está fixo por este parafuso, e já tenho o produto despachado. Mas, supostamente, não é para acontecer isso, ok? É isso, rapaziada. Mensagem final. Esse produto custa, na casa de 150, 160 euros, vale a pena, por ser uma réplica, ao meu ver, vale a pena, porque tem uma construção muito boa, tem uns trademarks impecáveis, os detalhes, para quem gosta de detalhes, até dos parafusos, é o melhor que há no mercado, em termos de réplicas, não há melhor que esse aqui. O Night Vision funciona de forma espetacular, isso aqui eu posso mesmo dizer, e quem e os meus outros colegas que testaram, ficaram bastante impressionados, com o modo Night Vision, conseguimos ter a luminosidade, com dias de luz, com a luminosidade no máximo, a ver bem o ponto. Vou fazer aqui uma pequena filmagem lá fora, para vocês verem. Como puderam ver, dá para ver bem. e é assim, é um look diferente do que o regular T1, que temos nas réplicas, nas armas a gás, temos que ter um produto, uma mira, com qualidade para aguentar o tranco, e geralmente são os T1s, das marcas a quais já conhecemos, e essa aqui é uma opção muito porrara, sem dúvidas que recomendo, porque eu pessoalmente estou a gostar muito, e é isso. Este foi o review do IOTEC XPS3, da OliWater, o S1, espero que tenham gostado, deixem nos comentários, se já conheciam esse produto, o que é que acho, se vale ou não vale a pena, ao meu ver, vale a pena, esteticamente, é fora do normal, costumamos ter o T1, um IOTEC real, custa na casa de 800€, é puxado para a carteira, e aqui está uma réplica, o qual podemos ter, muitas coisas semelhantes ao real, e a trabalhar bem. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso like, deixar no comentário, o que é que acharam do vídeo, partilhar com os vossos amigos, para que possamos chegar a mais longe, e também eles possam conhecer este IOTEC. Vá rapaziada, obrigado.